Você já sabia, você dizia, 13 anos você queria ir para o palco. Mas desde menina que eu dizia que eu ia viver no palco. Desde menina? Desde muito pequena. Você já se via, você imaginava? Eu tinha certeza que eu ia viver no palco, eu não sabia o que eu ia fazer. Se era bailarina, se era cantora, se era atriz, eu não sabia, mas era palco. Sempre brinquei de palco. Minhas brincadeiras com Caetano, palco. Palco, cinema, a gente subia nas árvores e brincava, vamos fazer um show hoje. Do Calbi e da Anja, a gente fazia. Hoje a gente vai fazer Tarzan e Jane, qualquer coisa, entendeu? Era o tempo inteiro brincando de atuar.